Dá pra começar um desenho a partir de qualquer coisa. O boneco palitinho é uma alternativa super legal pra gente começar. Eu sou a Mack e hoje vamos desenhar personagens completos partindo de um boneco palito. Eu vou separar esse vídeo aqui em quatro etapas super simples que a gente pode usar pra construir qualquer tipo de personagem. Então vamos aqui ao primeiro exemplo. A primeira coisa que é comum a gente fazer é um boneco palitinho do tipo assim. Mas isso aqui não parece tão interessante assim. Então a gente vai fazer uma outra versão um pouco mais avançada do que esse bonequinho aqui. Isso pra que a gente tenha um pouco mais de estrutura e entenda melhor o que a gente tá querendo passar com essas linhas aqui. Então vamos fazer um circulozinho pra cabeça. Não precisa ser um círculo perfeito. Se ele ficar assim mais achatadinho ou achatado nessa outra direção aqui tá tudo bem também, vai deixar um personagem ainda mais legal. É legal sair das formas muito perfeitas tipo círculo, um triângulo assim ou um quadrado. Tudo bem fechadinho assim. É legal trazer variações dessas formas aqui. Assim você consegue criar personagens um pouco mais diferentes. Um pouco mais originais. Aqui nesse primeiro desenho dá pra ver que a gente deixou o pescoço meio que ligado aqui na cabeça. Então aqui a gente vai deixar essa diferença visível. Então vamos fazer o pescocinho. É só um palitinho mesmo. Vamos fazer o ombro. Então o ombro já vai trazer um pouco mais da noção da estrutura desse personagem aqui. Aqui pode ser qualquer coisa, né? Como o ombro tá ligado aqui, olha, ele meio que não tem muito volume. Quando a gente adiciona o ombro, a gente já consegue ter mais noção do volume que a gente vai ter. E vamos continuar. Isso aqui. Pra ele ficar um pouco mais dinâmico, ao invés da gente fazer igual o anterior, que a gente fez uma linha super reta, a gente traz um pouco de curvas. As curvas são mais interessantes pra gente ter um pouco mais de informação sobre o personagem. E aqui a gente tá só se preocupando por enquanto com o boneco palitinho. Então eu vou fazer uma curvinha aqui. Chegando aqui na parte da pélvis, a gente vai fazer outro, outra linha nessa direção. Pra gente ter a parte do quadril dele. E aí sim, a gente faz as pernas. O que eu vou fazer aqui, rapidinho, não sabia que eu ia desenhar tão grande, é trazer essas notas que eu fiz pra baixo. E aí eu vou diminuir um pouquinho isso aqui também, que eu acabei fazendo grandão demais. A perna, a mesma coisa. Quando a gente chegar aqui próximo ao joelho, a gente muda a reta de direção. E aí a gente consegue deixar ele um pouco mais dinâmico. Não se preocupa com o detalhe ainda, que a gente tá na fase do boneco palitinho. Vê que o pé é esse aqui. Fez uma reta, pronto. Sabe? Fez outra pra cá. É o pezinho. E o braço, a mesma coisa. Até o cotovelo, eu venho nessa direção aqui. E daqui pra baixo, eu já mudo a nossa curva de direção. Sempre pensando um pouquinho em curva. Pra deixar o boneco palitinho um pouco mais dinâmico do que esse daqui, né? Que tá totalmente estático. Pra mão é a mesma coisa. A gente pode fazer só... Isso aqui seria tipo uma elipsezinha assim, ó. Pra palma da mão. E outra pro dedão. Palma da mão. E dedão. E aí a gente já consegue ter... Visualizar bem aqui nosso boneco. Vou colocar uma carinha pra ele também. Então, esse tipo de bonequinho palitinho aqui já fica bem mais interessante, né? Então, agora, a gente vai pegar isso aqui e vai passar pro estágio 2, que é a nossa forma. Então, eu vou copiar aqui esse desenho. Você pode criar outro. Quanto mais você fizer boneco palitinho, mais vai te ajudar a deixar esse desenho mais solto. Vou diminuir a opacidade aqui, deixar ele bem clarinho e vou fazer por cima. Pra gente não perder essa estrutura. E aí a gente vai começar a adicionar algumas formas mais básicas nele. Tipo o círculo, que a gente sempre vê por aqui, né? Triângulos ou quadrados. Aí depende da região que você tá fazendo. Essa forma vai conseguir mostrar o volume que o nosso personagem tem. Até agora a gente não sabe se ele é um pouquinho mais largo, se a parte do tórax dele é mais larga do que embaixo. Ou a largura das pernas dele, ou esse tipo de coisa. A gente não tem essa noção de volume ainda. E usando essas formas, é o que a gente vai tentar aplicar aqui. Então, a cabeça, eu posso até mexer no formato dele também. Mas por enquanto eu vou deixar assim mesmo. Depois a gente mexe um pouco nos detalhes. Então, eu vou começar aqui pelo pescoço. Eu vou até copiar essa cabeça do jeito que ela tá. Pra eu perder menos tempo. E a gente vai fazer por cima. Vamos começar aqui a partir do pescoço. Então, ao invés desse palitinho, a gente vai preencher ele. O palitinho tá aqui. E em volta dele, a gente vai fazer essa caixa. E eu nem tô me preocupando tanto com 3D. Tem até um vídeo que eu vou deixar aqui no card. Que eu mostro um pouco como deixar o desenho mais 3D. Eu acho que é interessante. Que é mais ou menos o que eu vou fazer aqui. Então, a forma que eu poderia usar aqui pra ele. Seria basicamente quadrados. Né? Retângulos. Tanto pro pescoço. Como pro corpo. E até as pernas. A gente consegue fazer esse tipo de trabalho aqui. Variando a espessura pra gente conseguir volumes diferentes. Mas, você também poderia substituir alguns formatos desse, né? Por exemplo. Quando a gente tá pensando em 3D. Esses formatos aqui seriam o quê? Porque o círculo seria uma esfera. Então, a gente consegue, com algumas linhas, indicar pra onde essa esfera tá apontando. Ter mais noção de que isso aqui seria uma esfera. E o quadrado, por exemplo, podia ser um cubo. Então, é mais ou menos esse tipo de estrutura que a gente vai pensar aqui. A gente poderia até adicionar os cilindros, né? Que é uma forma que eu uso bastante. Então, eu vou trabalhar mais aqui com cilindros, caixas, esse tipo de coisa. Então, vamos pensar aqui mais no 2D mesmo. Sem se preocupar muito com 3D. Então, eu vou aqui fazendo o pescoço um pouco mais larguinho. Isso vai depender da estrutura do seu personagem. Vou fazer uma coisa aqui. Ele é um pouco mais magrinho mesmo. Aqui no ombro, eu também vou fazer tipo um quadrado. Mas, ao invés de eu fazer o quadrado assim, eu já vou trazendo um pouquinho mais de forma. Eu vou modificando um pouco esse retângulo, né? Então, eu vou trazer aqui já uma inclinação para o ombro. E vou preencher o corpo, toda essa região do corpo, com um retângulo mesmo. A única diferença desse retângulo é que, ao invés de ele ser assim, aqui em cima eu deixei ele um pouquinho. Eu fiz algumas quebras nele, para ele trazer esse formato dos ombros mais caidinhos. E aí, eu vou fazer isso até aqui a pélvis. Então, isso aqui é basicamente uma caixa e aqui também. Só que de tamanhos diferentes. E aí, eu vou fazer isso para o resto todo também. Aqui para a parte da cueca, é a única coisa que eu mudo um pouquinho, para já deixar no formato um pouco mais interessante. Ver que assim fica mais fácil a gente visualizar. E aí, se você quiser aqui, né, aplicar já uma curvinha, ao invés de deixar assim, completamente reto, é legal também. Porque aí passa mais uma sensação de tridimensionalidade. Então, vamos fazer as perninhas. Aí depende também do que você quer. Se você acha que o seu personagem tem pernas bem largas, aí você vai fazer esse retângulo mais largo. Mas, como é que a estrutura dele é pequenininha, eu vou tentar fazer mais fininho mesmo. Então, eu posso fazer assim. Posso até colocar um círculo aqui para indicar as articulações. E aqui a mesma coisa. Ao invés de eu pegar daqui e fazer exatamente reto assim, eu já trago um pouquinho do formato, uma curvatura aqui para a panturrilha. Já deixa as coisas um pouco mais interessantes. E aqui para os pés, eu gosto de fazer mais ou menos um formatinho de mais triangular. Pode ser uma elipse também, uma coisa mais ou menos assim. Só para ter como base mesmo. Mais ou menos aqui em cima do que a gente já fez. E aí não tem muito mistério. Para o braço vai ser mais ou menos a mesma coisa que as pernas. Se você não quiser fazer essa divisão aqui, né, vou colocar um círculo para a articulação e depois continuar, você pode fazer isso aqui direto. Você já sabe mais ou menos como é essa estrutura. Chegou aqui, onde é o cotovelo, eu mudo de direção o traço. E eu consigo passar as informações que eu quero aqui. A mão, a gente pode fazer tipo o pé mesmo. Faz umas elipses ali, sem se preocupar muito com detalhe. Mesma coisa do outro lado. E aqui eu posso fazer um ajuste, se eu achar que está muito esquisito. Eu achei que ficou muito longe do corpo. Novamente as elipses ali. Para fazer a mão. E agora aqui, a gente em cima dessa estrutura de boneco palitinho, a gente já tem uma estrutura um pouco mais avançada. Que vai servir como base para a gente fazer a próxima etapa, que são os detalhes. Aí agora que a gente já tem uma estrutura que já traz um pouco mais, mostra um pouco mais a noção dos volumes para a gente, do personagem. A gente pode ir para outra etapa, que é adicionar os detalhes. Então, eu vou copiar isso aqui. Para a gente ter exatamente a mesma estrutura. Se você estiver fazendo isso aqui no papel, basta você apagar de levinho com a borracha e fazer o desenho por cima. Funciona super bem. Então, eu vou trazer essa estrutura para cá. Vou diminuir de novo a opacidade. E vamos para mais uma etapa. Agora, é onde eu consigo adicionar as características do nosso personagem, né? Eu vou adicionar roupas, eu vou adicionar os detalhes do rosto, como é que eu quero, qual o estilo que eu vou aplicar aqui. Vou colocar o cabelo e esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui algo bem padrão do jeito que eu faço, mas aí você fica livre para mudar isso aqui depois. Então, aqui no rosto, eu já vou trazer um pouco mais de detalhes. Com certeza, eu vou deixar no final do vídeo, no card ou na descrição, mas dá uma olhadinha no final do vídeo, que eu vou deixar alguns vídeos só para desenho de rosto e variação de corpo, esse tipo de coisa. Vai ajudar muito aqui nessa etapa. Então, eu não vou passar tantos detalhes assim, porque a gente já tem vídeos mais focados nessa parte aqui. Então, o que eu vou fazer é trazer um pouco mais de originalidade, né? O nosso bonequinho, por enquanto, ele só tem uma cabeça de bola. Então, a gente vai trazer um formato diferente para esse rosto. E aqui você não precisa fazer tudo bonitinho, né? Aqui eu vou fazer a orelha, agora eu vou fazer o olhinho assim, tudo certinho, não. Rabisca. Quanto mais você rabiscar para entender seu personagem, melhor. Eu vou tentar deixar esse personagem aqui um pouquinho mais cabeçudo. Então, ao invés de eu fazer um formato igual eu fiz, que é praticamente um círculo mesmo, eu vou deixar a parte de cima um pouco mais larga. Então, eu não estou pensando em nada específico para ele, mas eu quero variar um pouquinho esse shape. Só para trazer uma variação desse rostinho aqui. Aí você pode fazer o tipo de modificação que você quiser. Vamos adicionar alguns detalhes para o rosto. Eu gosto desse tipo de orelha bem grande, mas não necessariamente precisa ser assim. É que no cartum é bem comum esse tipo de coisa acontecer. E aí você não precisa também, né? Olha uma coisa que é bem legal, né? A orelha, a gente geralmente pega e faz isso aqui. Bem redonda. Mas a gente pode quebrar e trazer um pouco mais de angulação para ela. Então, ó, só de eu quebrar aqui, já fica muito melhor do que uma orelha completamente redonda. Então, eu vou fazer isso aqui no meu. E nessa parte aqui eu vou seguir o formatinho do pescoço. Antes de começar a colocar os detalhes do rosto, eu vou tentar fazer a roupinha. Então, eu vou fazer, como é uma coisa um pouquinho mais rápida, então eu já vou fazer aqui a roupinha naquele estilo um pouco mais padrão. Uma calça, uma bermuda e uma camisetinha simples. Então, eu posso simplesmente seguir mais ou menos o formato do corpo dele. Como a roupa aqui está apoiada bem no ombro, ela segue bem o formato dessa estrutura aqui. E aí eu vou fazer a golinha aqui. Que aí você pode variar, né? Você pode fazer uma gola em V também. Podemos até deixar em V assim para ficar um pouco mais interessante. E aqui embaixo, aí eu posso fazer um pouco de variação. Eu posso deixar ela mais larga do que o corpo dele. Então, se o corpinho dele está batendo aqui, eu posso deixar a roupa passando aqui, assim. Para mostrar que ela não está inteiramente colada, né? Não é uma baby look, por exemplo. Então, eu posso deixar um pouquinho mais folgadinha. Geralmente é assim que a gente tem na maioria das vezes, né? Com um pouquinho de folga. Não fica perfeitamente justo. E eu não vou deixar ela curta aqui, aparecendo no umbigo também, né? Só se eu quisesse outro tipo de efeito. Mas eu quero que seja uma camiseta mais longuinha. Então, eu vou lá perto do final da pélvice. E aqui, ó, trazendo a corvinha. Vai trazer um pouquinho mais de noção da tridimensionalidade. As mangas, a mesma coisa. Eu posso aqui fazê-la um pouco mais larga do que o corpo. Na parte do braço, a gente só precisa seguir mais ou menos ali o contorno que a gente já tinha, né? A gente já tem uma estrutura mais ou menos para ele. E a menos que você queira mudar, é mais ou menos seguir isso. Porque a gente, essa parte aqui, a gente está mais adicionando os detalhes mesmo por cima. No caso aqui, as roupas. A calça, a mesma coisa, né? Eu poderia fazer uma bermudinha. Eu, geralmente, muitas vezes eu não quero fazer a calça. Que poderia ser assim, uma coisinha mais larga. Porque esconde muito o personagem. E como eu gosto de destacar bem a parte das pernas. A panturrilha, né? E tudo mais. Aí, geralmente, eu não faço tantas calças. Mas você vê que não tem nada de mais. É basicamente aqui o retângulo que a gente já tinha. Só que agora eu afastei um pouquinho mais do corpo. E trouxe essa corvinha aqui para baixo. Pode só até deixar, dependendo do tipo de calça que você está fazendo. Deixar a parte de baixo aqui, das abas, um pouco mais largas, né? Aí fica legal também. Mas eu acho que eu vou deixar uma bermudinha. Então, eu vou fazer isso aqui. Deixar a calça aqui só como exemplo. Não fiz direitinho ali, mas dá para entender. Então, eu vou cortar isso aqui mais ou menos ali acima do joelho. Para que eu tenha as panturrilhas. Então, aqui para eu mostrar mais o desenho, né? Para o vídeo ficar mais legal. Eu vou com a bermudinha. Que é a mesma coisa. E aí, novamente, eu continuo aqui. O formato das pernas. Uma coisa que é legal aqui, né? Pelo menos que eu faço para as pernas. É deixar essa parte do joelho aqui, das laterais, um pouquinho mais retas. E aí, depois, eu venho com a curva. Acho que assim eu consigo fazer melhor a separação. E o sapato, a gente vai ter um vídeo mais para frente de como desenhar sapatos. Pelo menos, como é que eu faço, né? Mas, nesse caso aqui, de um desenho mais simples, ó. Dá para resolver dessa forma aqui. Eu faço essa abinha aqui. Pode ser... Ela pode ser mais redondinha ou mais triangular. E eu continuo no formato que a gente já tinha. De um elipse ou um retângulo, não. Uma forma mais triangular, assim. Então, aqui, eu faria isso aqui. Um boneco palitinho mais elaboradinho. Isso aqui funciona. E eu nem vou fazer detalhes. Vou só preencher mesmo para a gente não perder muito tempo. Porque o vídeo, nesse momento, já deve estar ficando muito longo. Gravar sem roteiro dá nisso. Vou precisar ter mais uns 300 vídeos no canal para conseguir acostumar. A mãozinha, eu não vou fazer tantos detalhes assim também, não. Então, vamos ter, vamos tentar fazer aí um vídeo para a série Quartons também. Tanto de como desenhar sapatos, como desenhar mãos. Até já tem um vídeo no canal, mas vamos reformular isso. Então, aqui, eu vou seguir só esse formatinho mesmo. Meio que duas elipses, né? Vou começar mais largo. Na pontinha dos dedos eu deixo mais fino. Como demonstração, a gente tem um negócio legal. A gente pode até fazer uns dois, uns outros dedinhos assim, ó. Se eu fizer um outro dedinho lá atrás, já fica legal. Já fica, já traz essa noção mais do 3D, né? De que tem os outros dedos ali para trás. Então, essa é uma forma legal. Então, eu vou fazer aqui maior porque, como essa parte aqui do desenho é muito pequena, talvez não dê para ver, né? Então, por exemplo, a gente tinha feito uma mãozinha assim. Fez uma elipse aqui e uma elipse aqui para o dedão. Daqui segue para o braço, né? Então, aqui, ó, a gente começa mais largo e vem afinando até o dedinho. Aí você pode colocar uns dedinhos mais lá atrás. Pode fazer umas quebras aqui, né? Ao invés da gente ter bem redondo assim, a gente faz uma quebrinha aqui. Nessa parte de cima da mão. E aí começam os dedos. Acho que traz um pouco mais de estrutura para ela. Vê, fica bem legal, né? E aí vamos terminar fazendo os detalhes do rosto. Aqui, eu simplesmente poderia seguir com essa carinha que a gente já tinha. Vou fazer um detalhe para a orelha. Eu faço mais ou menos isso aqui, ó, como padrão. Então, vem aqui. E, sabe? Esse formatinho aqui, tipo um A, né? Parece. Ó, parece um Azinho. E é mais ou menos isso que eu faço para o detalhe da orelha. Não fujo muito disso, não. Só se eu estiver desenhando uma coisa com, sei lá, tipo comics ou mangá, e às vezes eu faço algumas linhas a mais, mas geralmente é bem simples. Não me preocupo muito com essa região. E aí a gente podia seguir, né? Como eu falei, com os detalhes de olhinho de pontinho mesmo, né? Fazer uma sobrancelha. Ficaria bem legal. Super rápido de fazer. Mas eu vou seguir aqui no modelinho que a gente vê aqui bastante no canal. Então, para fazer um olho, eu sempre penso, quase sempre. E um círculo e outro círculo dentro. E aí a gente já tem um olho bem legal. Eu uso na maioria dos meus desenhos, que eu gosto muito disso aqui. E aí se você quer um pouco mais de detalhes, o que a gente faz? Diminui aqui a opacidade, né? Aí eu vou destacar a parte do cílio superior e eu não vou completar esse círculo. Eu vou dividir isso em duas partes. A parte do cílio superior. E a parte inferior, que eu deixo mais fininhas. Que eu deixo mais fininha. E aí, a parte aqui do olho, da pupilinha, eu deixo do jeito que ela tá. Você pode até fazer, colocar um branquinho aqui pra fazer o brilho, né? Então já fica um olho bem legal. Às vezes, eu coloco um detalhezinho assim de dobra aqui, nessa partezinha da dobra do olho. Quando eu quero colocar um pouquinho mais de detalhe. E quando eu desenho meninas, eu gosto de colocar cílios. Alguns cílios aqui. Tanto assim, né? Cílios mais pontudinhos, como esses cílios assim. Mais redondos. Então eu vou fazer aqui os dois exemplos. Esse seria mais pontudo. E um mais redondinho assim. E também eu altero a quantidade, né? Às vezes eu só coloco esse puxadinho aqui, um só. E às vezes eu coloco mais. Até estendo aqui, ó. A parte superior do olho. E coloco mais. E aí eu altero o tamanho deles, né? Pra não ficar... Tão engessado assim. Então eu deixo mais longo. Outro mais fininho. Outro mais curto. Então é mais ou menos isso aqui que eu faria pros olhos. Eu vou puxar eles mais aqui pra baixo. Só pra não poluir tanto que já tá cheio de informação aqui. Aí também, né? Os olhos aqui. Antes de eu concluir ali. Você poderia fazer olhos assim. Mais uma elipse, né? É bem legal também. Que muda só a estrutura. Você pode fazer mais quadrado também, né? Então eu teria isso aqui, ó. E aí você brinca com as formas. Mas é basicamente a mesma coisa. Acho que aqui eu vou deixar assim compridinho, né? Já que eu mostrei aqui. Bem redondo. Vou deixar nesse aqui mais comprido. Os outros detalhes do posto a gente sabe que não tem muito mistério, né? Sobrancelhas. Pode ser retangulares. Pode ir afinando nas pontas. Pode ser redondinha assim. Do jeito que você quiser. Então eu vou colocar aqui mais quadradinhas mesmo. E nos olhos, quando eu penso que o personagem tem um olho Que não é completamente preto Eu gosto de fazer até uma elipse extra aqui, ó. Dentro. Pra eu diferenciar o que é a pupila da íris. Então a pupila seria isso que eu tô fazendo, né? A bolinha preta do olho. E a íris o restante. E pra ele não ficar assim, né? Completamente assim, o olho abertão. Que é legal também. Você pode fazer uma sombra. Se a sombra estivesse vindo de cima. Ou, a sombra não. Se a luz estivesse vindo de cima, assim, do personagem. Essa parte de cima da íris. Que é a cor do nosso olho. Estaria mais em sombra. Aí você pode preencher aqui. Aí já fica um olho bem legal, né? Principalmente se você conseguir... Se você trouxer aqui, ó. Um brilhinho pro olho. Aí fica bem legal. Então é o que eu vou fazer aqui. Só dar uma preenchida na parte de cima. O nariz. Eu simplifico bastante. Dá pra fazer só uma corvinha, assim. Trazer o comprimento do nariz. E depois fazer uma corvinha. Então... Depende muito do que você tá fazendo. Você pode usar literalmente formas. Tem um vídeo também no canal da série Quartoons. Onde eu mostro tipos de nariz pra desenhar. Então pode ser um triângulo. Do jeito que você quiser. Quando a gente tá trabalhando, né? Nesse estilo de desenho cartoon. A gente pode realmente pirar na... Na parte de ideia. Variar bastante. Vou fazer aqui um padrãozinho que eu faço. Então eu trago esse comprimento. Depois uma curvinha no final. E aí é o cabelinho, né? O cabelinho, a gente pode usar o mesmo esquema que a gente viu pro personagem ter. Usar formas e variações dessas formas. Então, eu poderia, por exemplo, aqui... Deixa eu pinçar. Ver isso funcionando, né? Então aqui... Eu quero um triângulo ali. E outro triângulo aqui, por exemplo. Outro daqui. Então... Isso aqui já formaria um cabelinho. A gente pode fazer outras variações também. Pode ser... Formas redondas. Sempre tentando fazer formas diferentes. Variações. Pra que não fique a mesma coisa. Então eu faço aqui, por exemplo. Aí eu faria outra aqui. Outra aqui. Fica muito parecido, né? Então... Se eu fizer essa grandona aqui, eu vou fazer uma menor. Em outra direção também. Essa aqui tá apontando pra lá. Eu vou fazer essa aqui apontando pra cá. E aí eu faço essas variações. Então poderia ter um cabelinho assim? Poderíamos. E aí você escolhe mais ou menos o que você quer fazer. Geralmente quando vocês vão ver o meu vídeo. Eu não vou tá fazendo esse tipo de forma aqui. Porque eu já vou mais ou menos direto. Ali no formato que eu quero. Mas é mais ou menos isso aqui que eu tô pensando. Com o tempo a gente vai eliminando algumas etapas do processo. Então eu vou fazer isso aqui. Triângulo, né? Parece mais legal. E aqui também você poderia escolher. Que tipo de estilo que você quer fazer, né? Eu vou seguir mais ou menos o estilo. Do corpo do personagem. Então não vai ser tão geometrizado assim, né? Não vou fazer esse tipo de cabelo aqui pra ele. Mas se eu tivesse esse tipo de formato pro corpo também. Eu tivesse feito um personagem mais assim. Bem geométrico mesmo. Aí eu acho que funcionaria melhor todo torto. Mas é só pra mostrar. Então eu vou aproveitar esses shapes. Mas eu vou trazer as minhas... Alguns outros detalhes, né? Vou tentar manter as formas, mas não tão... Literais assim, né? Então eu nem fico fazendo tracinhos assim, ó. Pra não poluir demais o desenho. Só isso aqui já basta pra mim. Trazer aqui pra nossa última etapa. Vou deixar clarinho e vou fazer um traço final. Também tem um vídeo no card de... Dicas sobre traço. Eu não vou me preocupar também tanto em deixar um traço perfeito. Acho que quanto mais jogadinho também é uma coisa legal. Às vezes a gente quer fazer um negócio bem certinho. Mas aqui pro que eu tô querendo fazer não tem necessidade. Aí eu posso aproveitar esse momento também pra fazer alguns ajustes. O meu já tava de um jeito ali mais finalizadinho. Porque eu não rabisquei tanto. Mas aquela etapa dos detalhes é onde a gente vai rabiscar bastante. E também eu fui usando camadas, né? Então eu já fui conseguindo limpar um pouco o traço. Uma dica pra traço legal é tentar não fazer assim. Então se eu fosse aqui fazer essa parte do cabelo da orelha, né? Se eu ficar fazendo assim, ó, de pouquinho em pouquinho, é capaz de ficar tudo muito torto e o traço ficar um pouco travado. Então ao invés de fazer isso, tenta fazer desse outro jeito. Você faz já um traço mais rápido, né? Mas sem se preocupar que... Se vai ficar perfeito ou não. Isso aqui faz o traço ficar um pouco mais solto. Tem mais energia, sabe? Fazer traços únicos, né? Ao invés de fazer assim, muito devagarzinho, faz... Mais rápido. E é isso, gente. É esse o processo, né? São essas quatro etapas que eu uso pra fazer um personagem. Geralmente não tem muito esse boneco palitinho, né? Porque eu já excluí essa parte do processo. Algumas vezes, né? Algumas vezes eu uso também. Mas no geral é isso aqui. Eu espero que ajude vocês. Deixa aquele like pra gente curtir o vídeo. Compartilha. E se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho